E nessa série de fazer gnomos articulados, hoje eu vou te ensinar a colocar barba e cabelo, também um gorrinho, no nosso gnomo. Não perde essa! Vem comigo que eu vou te ensinar passo a passo. Oi, carinha! Para a gente começar, eu tenho feito dois vídeos anteriores, um eu modelando essa cabeça de gnome, o outro eu pintando essa cabeça de gnome. E hoje a gente vai colocar cabelo e barba nele, fixa ele no corpo, tá? E no próximo vídeo a gente vai fazer montando todo o corpinho do nosso gnome. Então, para a gente começar, eu fiz essa estrutura de papelão e colei de arame já os pezinhos e os braços. Eu peguei mais uma camada de papelão e vou colar aqui esse haste de arame retorcido que eu fiz. Vou colar aqui em cima para poder a gente encaixar o pescoço dele aqui, tá bom? Confesso a vocês que geralmente a estrutura que eu faço de gnome, ela só tem duas camadas de papelão, tá? O pescoço haveria de já estar colado aqui por dentro dessas duas camadas. Só que eu vou botar mais uma apenas porque eu estou fazendo passo a passo e aí eu não havia colocado essa parte do pescoço, tá? Porque eu estava gravando. Então agora eu vou só colar mais uma camada aqui que também não vai alterar nada a estrutura do nosso corpo. A gente só vai gastar uma camada mais de papelão. Mas vai dar na mesma situação, tá? Então eu vou colar isso aqui e volto para mostrar a vocês. Tá coladinho, tá vendo já? Tá bem firme. O próximo passo a gente vai precisar furar aqui, né? Na estrutura da nossa cabeça, para a gente poder fixar o arame do corpo que a gente acabou de colar lá. Então eu vou pegar uma tesoura e vou perfurar a cabeça. Então eu vou pegar uma tesoura e vou pegar uma tesoura. Eu preciso perfurar aqui, gente, para encontrar aqui, tá? Olha, tá vendo? Dentro é fácil furar porque é isopor. O ruim é só perfurar a camada de massa de biscuit que a gente fez. Então o que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai encaixar a cabeça. A cabeça está encaixada, tá vendo? Agora eu vou dar o segundo passo para vocês. Nós vamos pegar essa ponta do arame que sobrou aqui, tá vendo? Essa ponta do arame que sobrou aqui. A gente vai pegar um alicate, nós vamos pegar um alicate e vamos retorcer essa ponta para que a cabeça não escape, tá vendo? Aqui acaba formando uma travinha que não deixa a cabeça escapar. Então aí está fixo o nosso gnomo, a cabeça do nosso gnomo. Depois que a gente fixou a cabeça, eu vou pegar um pedaço de arame de aproximadamente 20 centímetros, 25 centímetros, eu vou pegar a ponta, vou fazer uma pequena dobradura aqui, só para a gente não ficar com essa ponta furando a gorro que a gente vai fazer. Fiz essa ponta, tá vendo? Fiz essa ponta, tá vendo? Vocês estão vendo? E a gente vai fazer no outro lado também. No outro lado a gente faz um bocadinho só maior. E aqui, gente, o que a gente vai fazer? Aqui em cima, onde já tinha o furo, a gente passa um pouco de cola quente, não sei se está dando para vocês verem. Eu passei um pouco de cola quente e a gente vai encaixar nesse furo, esse haste que a gente acabou de fazer, esse pedaço de arame. Para que é isso? Isso aqui é onde a gente vai encaixar o gorro, tá gente? Para a gente poder dar forma no gorro. Então eu vou revestir com um pouquinho mais de cola quente aqui. Vou botar mais cola quente aqui só para fixar melhor, tá? Para o gorro, para o arame não ficar girando. E aí eu volto para mostrar a vocês. Pronto, a colinha endureceu. Aqui o arame está fixo. O que a gente vai fazer agora? Agora eu vou fazer logo o gorro, porque o cabelo e a barba a gente cola em seguida, tá bom? Eu vou colocar nosso gnominho aqui de lado. Gente, eu fiz aqui, ó. A minha mãe fez para mim. Passou na máquina, né? Esse gorrinho, que nada mais é do que um cone, tá? E fechado na lateral. Eu vou pegar, antes de prender na cabeça, a gente vai utilizar manta acrílica, tá vendo? Dessas de encher a almofada mesmo. Eu vou encher aqui, de encher bichinhos de pelúcia. A gente vai encher o nosso gorro. Eu pego, geralmente, o cabo da tesoura, a lâmina da tesoura e vou enfiando, tá vendo? Para poder preencher até a pontinha. Para ficar bem, bem revestido, bem cheinho. Pronto, aqui na ponta já está. Agora, a gente vai completando mais manta aqui. Pronto, foi satisfatório. Vou botar só mais um bocadinho. Pronto, aí está. Agora, nós vamos pegar nesse arame que a gente prendeu na cabeça dele, lembra, gente? A gente vai encaixar o nosso gorro. Aí, aqui, você escolhe, né? Onde vai ser a frente, onde vai ser o fundo do gorro. Fica a critério de vocês. E vocês se lembram que a gente torceu aquela pontinha do início, exatamente para poder não furar o tecido e ir até o final, porque senão não desliza, entende? Pronto, encaixei aqui. Aí, aqui agora, a gente vai colar com cola quente isso aqui, tá? A gente não deixa escapar nenhum pedacinho de manta acrílica. A gente vem passando cola quente aqui e vem aderindo. Vira de costas. Adera essa parte aqui. Gente, passa uma quantidade de cola quente generosa, tá? Para poder não soltar. Vou passar aqui na lateral agora. Na outra lateral. Pronto. Tá colado, tá vendo? Gente, e nós colocamos o arame para depois a gente fazer, retorcer e deixar do formato que a gente quer, tá? E aqui fica bem fofinho, tá vendo? E aí, tá pronta a primeira parte. Bem, a gente agora vai partir para a parte da barba e do cabelo, tá? Eu estou utilizando aqui manta... Manta não, gente. Que manta? Cabelo sintético, né? Fibra sintética. Lembrei o nome. Eu estou usando fibra sintética. Esse daqui é um louro. Na verdade, assim, eu quero que o meu gnome tenha barba branca, tá? Só que assim, o branco a gente sabe que não é branco. Então, é mais ou menos desse tom, né? Para ficar mais realista. Então, eu estou utilizando esse louro. Louro intenso, né? E vou... Gente, outra coisa. Aqui, um pacote de fibra desse que dá muito boneco. Custa em torno de 20 a 25 reais. É muito baratinho e rende bastante, porque a gente não usa uma quantidade muito generosa. Rende bastante. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar... Cortar aqui... Um pedaço. E o que a gente vai fazer? Eu vou pegar separando as pequenas mechas assim, tá? E o que eu vou fazer? Eu vou fazer assim, gente. Eu vou embolar, tá vendo? Aleatoriamente, assim, na mão. Vou fazendo isso, ó. É um trabalhinho chato. Demora um pouquinho, mas... Fica bonito. Olha a diferença que já está ficando, tá vendo? Deixa eu só chegar essa parte pra lá. Olha. Quanto menos mecha, quanto menos quantidade na mecha você colocar, melhor, porque ele embola mais fácil e fica melhor. Vou mostrar pra vocês, ó. Eu geralmente colo os pouquinhos. Tá vendo? Então, a gente chega aqui. Vamos começar pela costeleta, tá? Passa um pouquinho de cola. E, inclusive, gente, eu gosto de colocar o gorro primeiro, exatamente porque o cabelo acaba fazendo um acabamento entre a colagem do gorro e da massa de biscuit, entendeu? Bola aqui de novo. Vamos fazer a costeleta de cá. Aí, eu colo, né? Espero secar. E, depois, a gente vai dando uma arrumada e uma bagunçadinha pra ficar mais original. Vamos lá. Vamos descer pra barba agora, tá? A gente passa aqui. Gente, não passem pouco a cola quente, não. Passem uma quantidade generosa pra poder não soltar. Vamos lá, tá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vai fazer o seguinte, vamos pegar a tesoura, a gente vai aparando só os fios que ficaram em excesso, cortando os excessos, né? Vai ficar bonitinho, cortando aqui atrás, tirando os fiapos em excesso. Gente, esse foi o resultado do nosso gnominho, tá? Colocamos hoje o gorro, a barba e o cabelo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dá um like aí pro YouTube entender que você gosta do meu conteúdo. E se não se inscreveu no meu canal ainda, aperta aí o botãozinho e ativa o sininho pra ativar as notificações pra todas as vezes que eu postar um vídeo você ficar sabendo. Então, uma boa semana pra vocês e até o próximo vídeo. Ah, no próximo vídeo, gente, eu vou mostrar pra vocês como montar o corpinho do nosso gnomo. Não perde essa, hein? Bye! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho